Primeiro, a nossa fala aqui é sobre políticas públicas para um Brasil digital. E queria dizer que, para que isso ocorra, é necessário, antes de tudo, uma infraestrutura. Uma infraestrutura essencial para isso e insumo fundamental é a infraestrutura de telecomunicações. E o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações tem sido a nossa paranoia. Esses dias, acho que teve um escritor que foi no campus das memórias, foi relembrado, disse que no mundo da tecnologia da informação, só os paranóicos sobrevivem. A nossa paranoia é a infraestrutura de telecomunicações do país. É cuidar do desenvolvimento e projetá-la para a capacidade do nosso país. Para isso, fizemos um grande conjunto de medidas no Ministério das Comunicações, fizemos estímulos tributários, que desde o seu início foi pensado com início, meio e fim. A gente nunca pensou num incentivo tributário de longo prazo. A gente sempre pensou num horizonte que era até 2016. Tentamos prorrogar, porque entendíamos que eram políticas que mereciam ainda uma prorrogação, mas o ajuste fiscal não permitiu, as condições econômicas não permitiu. Mas desde o início havia um horizonte de os estímulos do nosso setor fossem estímulos temporários. Fizemos estímulos para smartphones, para tablets, para modems, para investimentos na infraestrutura de banda larga do país. Com o apoio e o abraço do Congresso em políticas públicas, como conseguimos aprovar legislações importantes no Congresso, deputado Mendonça, aprovamos uma nova lei sobre o serviço de acesso condicionado, parte de televisão por assinatura, uma nova lei sobre a implantação de infraestrutura e telecomunicações do país, a lei que nós chamamos no setor a lei de antenas. Aprovamos o marco civil da internet. Dentro das atividades do Poder Executivo e da agenda regulatória, fizemos um regulamento relacionado a metas de competição, a leilões de rádio frequência para implantar, em conjunto com o resto do mundo, a tecnologia de 4G. O Brasil tem suas particularidades. No Brasil existem mais de 5 mil provedores de acesso à internet espalhados pelo interior do país. Eles proveem o serviço onde os grandes ainda não conseguem chegar, estão lá pequenos provedores prestando o serviço. E aí fizemos um leilão de rádio frequência voltado especificamente para esses pequenos provedores, facilitando o acesso a esses pequenos provedores, a recursos de rádio comunicação, e de forma a ter o serviço em todo o território nacional, fizemos leilões relacionados a satélites. Tem quatro satélites de capacidade banda larga, com footprint em todo o território nacional, que estão sendo construídos e começarão a ser implantados ao longo deste ano e no próximo ano. Mas a gente entende também que é papel do governo levar a tecnologia em áreas que são economicamente inviáveis, e para esse caso, a Telebrás tem tido um papel importante em construir uma rede nacional, e também implantar um satélite, que nós chamamos de satélite de agroestacionário, defesa e comunicações estratégicas, que é um satélite com capacidade de banda larga, cobrindo todo o território nacional. Com as forças armadas, a gente está resolvendo um problema da região amazônica. A gente está trabalhando um projeto chamado Amazônia Conectada, em que a gente está colocando cabos de fibra óticas no leito do rio Amazonas, de forma a atingir as comunidades que lá estão, e que de outra forma seriam dificilmente alcançadas com a banda larga. Mas a gente entende também que o papel da iniciativa privada é essencial para desenvolver as telecomunicações do país. E a gente precisa atrair investimentos da iniciativa privada e promover negócios no setor, para que a gente possa alcançar todas as metas do país. Do ponto de vista dos incentivos tributários que fizemos, a gente conseguiu atrair mais de 15 bilhões de investimentos em banda larga, em todas as regiões do país, e isso está atualizando a nossa infraestrutura de telecomunicações. Esse trabalho que fizemos desde 2010, quando surgiu o Plano Nacional de Banda Larga, fez com que nós saíssemos de um patamar de 30 milhões de, em torno de 30 milhões de acessos de banda larga no país, em dezembro de 2010, para mais de 218 milhões de acessos de banda larga em 2016. O crescimento foi rápido, muito além de qualquer planejamento das operadoras, isso levou a que a rede das operadoras tivesse contingenciamento, a gente precisou trabalhar isso, e vem trabalhando continuamente essa questão do contingenciamento da rede, mas é fato que a gente está conseguindo massificar o acesso à internet. Nas próximas semanas o IBGE vai divulgar os detalhes da pesquisa PNAD sobre o acesso à banda larga nos municípios brasileiros, e a gente tem certeza que todo esse progresso que a gente tem visto vai ser verificado nesses dados do IBGE. Esses resultados levaram com que o Brasil recebesse reconhecimento internacional, diferentes instituições, sobre o trabalho que vem conduzido na infraestrutura de telecomunicações. Esse trabalho foi reconhecido no Fórum Econômico Mundial, foi reconhecido na União Internacional de Telecomunicações. Ano passado o Ministério das Comunicações recebeu da GSMA, que é a Associação Mundial dos Operadores Móveis, o prêmio por ter conduzido as melhores políticas de telecomunicações no ano de 2014. Mas a gente sabe que é preciso fazer mais. E, em particular, o que a gente tem que trabalhar é no aspecto normativo e regulatório para incentivar investimento. A gente precisa também apoiar as empresas privadas com medidas para que elas possam operar em regiões onde o serviço não tem atratividade econômica. No primeiro particular do marco regulatório, diz que em palestra, em fala, a gente não deve consultar a audiência, porque a gente sempre cai numa roubada. Mas eu, assim, não vou fazer a consulta, eu vou pedir para que vocês pensem. Qual foi a última vez que vocês utilizaram um telefone público? Qual foi a última vez, salvo no seu escritório, na sua casa, em que você fez uma chamada telefônica para o seu telefone fixo? Pensem nisso. Por quê? Porque hoje a nossa lei diz que a prioridade do setor de telecomunicações ainda é universalizar a telefonia fixa. É isso que a nossa lei geral de telecomunicações diz. É uma lei que foi um marco fundamental para o desenvolvimento do país, permitiu que hoje a gente tivesse uma agência regulatória reconhecida mundialmente, permitiu que a gente tivesse no país esses mais de 5 mil provedores de banda larga pelo interior do país, mas é uma lei que diz que o fundo de universalização que é coletado do usuário deve ser aplicado na telefonia fixa, deve ser aplicado no telefone público. Isso a gente precisa mudar. Para quê? Para atrair investimento para aquilo que a população quer. O deputado, se ele atravessa a rua do Congresso e oferece um telefone fixo para alguém, eu acho que o deputado vai ser surpreendido, assim como a gente seria no Ministério das Comunicações. Ninguém vai querer. A gente precisa levar aquilo que a população quer ir, para isso a gente tem que ajustar a lei. Nesse sentido, o Ministério das Comunicações vem liderando um trabalho para a revisão do marco regulatório, fizemos uma consulta pública sobre a revisão do marco regulatório de telecomunicações. Essa consulta pública recebeu mais de 900 contribuições, teve ampla participação da sociedade, de especialistas, associações de classes como a Brascom, fundos de investimento, as operadoras, a sociedade civil. A gente tem um momento político conturbado, mas nesse trabalho a gente entende que é um trabalho de Estado. E a gente tem conseguido a participação efetiva de representantes do Congresso. Nesse trabalho que a gente se vem conduzindo, a gente tem trabalhado com deputados da Câmara, o deputado Vitor Lippe, temos trabalhado com a Margarida Solomão e também com o deputado Ronaldo Nogueira. Porque entendemos que é um trabalho de Estado, voltado ao desenvolvimento do país. Fizemos um conjunto de trabalhos para, ao fim desse estudo que concluímos no Ministério das Comunicações, a gente tem uma proposta para colocar a banda larga como o centro da política pública, e a gente pensar em utilizar todas as tecnologias que estão à mão para resolver o problema da infraestrutura do país, no particular da banda larga. E um outro trabalho que estamos fazendo no Ministério é relacionado à atualização do Plano Nacional de Banda Larga. O Plano Nacional de Banda Larga começa em 2010, e a gente, com uma série de metas, as metas principalmente eram voltadas para a conexão à banda larga fixa nos domicílios. Desde 2010 até hoje, houve uma migração da necessidade da banda larga, ela saiu do computador que estava em uma mesa, um desktop, e passou para os nossos celulares. Então a gente precisa atualizar o nosso Plano Nacional de Banda Larga. E nisso, o ministro André Figueiredo tem sido muito firme numa proposta de levar, evoluir a banda larga sem deixar ninguém para trás. buscar levar a banda larga a todos os brasileiros. Como meta principal que temos é chegar a 95% da população brasileira, que está em 70% dos municípios, chegar com fibra ótica a esses 70% dos municípios, ter um trabalho muito forte nas escolas, atualizar a conexão das escolas, e mais do que isso, acho que o Galindo, quando fez a abertura, ele falou da importância, não, desculpa, acho que foi o Benjamin, o Benjamin que, quando fez a primeira intervenção, falou da importância de utilizar os recursos de TI como mecanismo de capacitação, e a gente tem que começar isso desde a escola. Tem que começar isso desde a escola. E uma preocupação muito grande do Ministério das Comunicações é cuidar das nossas escolas para melhorar a conexão e ampliar a educação digital nas escolas brasileiras. Só a título de exemplo, e também tocando numa cidade da região do deputado, em Vitória do Santo Antão, deputado, a gente teve a questão aí de 20 dias, inaugurando uma cidade digital modelo. Fizemos um trabalho junto com uma empresa privada, em que essa escola é uma escola digital modelo, em que a gente está usando aí como uma das referências para esse trabalho de evolução da conexão nas escolas. E para concluir, é importante que, além desse trabalho que o Ministério vem conduzindo na questão da infraestrutura, a gente tem que ampliar o debate e pensar no futuro. E pensar no futuro, um dos pontos que já foi falado mais de uma vez aqui, é a questão da internet das coisas. Esse é um trabalho que... Nós temos uma Câmara de Comunicação Máquina a Máquina criada no Ministério das Comunicações. Essa Câmara, a gente não teve a ambição de ser tutor da Câmara. Mais do que isso, a gente procurou agregar todo o conhecimento existente no país, construindo uma Câmara que ela tenha participação de associações de classe, de especialistas, de universidades, centros de pesquisas, fundos de investimento, entidades de governo. Todo mundo trabalhando junto para construir um plano de implantação das Comunicações Máquina a Máquina no país. Um plano que a gente aproveite a demanda que existe no país, as oportunidades de mercado que existem no país, para gerar desenvolvimento para além da geração de negócios. E, nesse sentido, novamente, eu agradeço as palavras do BNDES e a cooperação do BNDES, todo o apoio que vem dando a Câmara, assim como o da Brascom. Creio que também, para o debate, Galindo, e para o trabalho dos dias que virão, acho que é importante a gente aprofundar as discussões sobre privacidade e proteção de dados. E espero que, nesse trabalho dos dois dias, a gente faça uma reflexão qual é o papel que o Brasil quer ter dentro da economia da internet, que não é uma economia nacional, é uma economia global. Muito obrigado. Obrigado.